O outro com a banda... Mas isso gera um custo? Altíssimo. Mas eu vou te falar agora de uma coisa. Cara, os artistas foram demais com a gente. Demais, 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 Renato. A maioria, assim, a gente não pagou nada. É mesmo? Henrique Juliano, cara, saiu lá da fazenda deles. Palmas, Tocantino. De jato e foi lá, não cobrou um real. É. Nenhum real, mano. Eu sou muito grato aos caras, porque assim... Bicho, é... Não é padrão, né? Geralmente... Você paga a despesa, tudo. Mas os caras, acho que eles entenderam que a gente estava ali no momento tentando se reposicionar, voltar para o mercado e tal. Legal, cara. Legal contar isso. É, Gustavo, não paguei nada. Nenhum real, assim. Cara, as meninas, a Maiara Marisa, foram de voo comercial, mano. É. Sabe, assim, a Paula Fernandes, voo comercial. O Xixão do Xaroló mora ali do lado, o Zezé do lado. Sim, sim. Daniel ali do lado. Então, quem teve que ir de avião, que a gente pagou, cara, foi assim, porque realmente era uma condição muito atípica. Sim. E que não era justo também os caras pagarem. Sim, entendi. Eu acharia super normal se o Henrique Juliano falasse que a gente tivesse que pagar o jato. se o Gustavo também falasse. A gente já estava contando com isso. Claro, claro. Contando com isso, porque... Só de aceitar um convite já estava muito bom, né? Pelo amor de Deus. Não. Sem comentário. Pagaria com o maior prazer do mundo. Claro. Mesmo com dificuldade. Sim. Com muita dificuldade. Com muita. A gente ia pagar. Mas a gente teve a grata surpresa. Né? Assim, eu até chorei no telefone com o Juliano, cara. Assim, quando ele falou... Eu falei, Maninho, passa aí para mim o curso. Quando é que vai ficar? Ele falou, você está doido, Zé? Está maluco, cara? A gente não vai cobrar nada de você, não. Cara, eu chorei no telefone com ele. Sério, cara? É, porque, pô, bicho... Cara, foi... Bicho, foi tão difícil fazer aquele DVD, cara. Você não tem noção, cara. Você não tem noção. A gente recebeu uma promessa de um cara que ia ajudar a gente naquele DVD. E o cara sustentou isso, assim, cara, até o último momento. Não, que eu vou ajudar. Ah, porque isso é mixaria, isso é pouco. Dois dias antes do DVD, bicho, o cara sumiu. Não é possível, cara. Sério. Sério. Aí, como sempre aconteceu, cara, como sempre aconteceu, que eu sou muito grato. Eu agradeço a Deus por ter colocado na minha vida uma associação igual a Abramos. Eu tenho que falar da Abramos aqui, que é a associação de compositores. Eles sempre foram muito parceiros meus. Aí, eu liguei para o Fernando e falei, Fernando, cara, estou na situação assim, assim, assado. Os caras... O cara sumiu, o cara que ia injetar dinheiro no DVD e tal. Eu já tinha colocado uma grana de sinal para, né? Para LED, não sei o quê. Você vai botando um sinalzinho. Cara, mas a situação apertou, tal, não sei o quê. Cara, ele me arrumou uma puta de uma grana, mano. Assim, de última hora, assim, do meu autoral. Graças a Deus, eu sempre recebi muito bem meu autoral. Graças a Deus. Ele adiantou. Adiantou. Ele fez uma antecipação para mim. Cara, mas na hora. Sabe assim, o negócio que o cara resolve assim para você? Na hora, mano. Eu estou falando de grana alta, cara. Grana alta. E aí, ele... Pá, Zé, beleza. Só que não era suficiente. Ainda faltava, tipo, mais 50%. Caramba. Cara, é assim, também é a primeira vez que eu vou falar disso. Para as pessoas entenderem que o buraco é mais embaixo. Entendeu? E aí, cara, nesse momento, era assim, era a minha cara na frente. Entendeu? E eu tinha que assumir a parada. Tudo armado, pô. A Paula Fernandes já estava no hotel. Sabe assim? Aí, eu liguei para uns amigos, cara. Falei, gente, é o seguinte. O bicho pegou aqui. Não tem o que fazer, né? Cara, um amigo meu, dono de loja, cara. O cara falou assim, Zé, quantos carros você tem? Falei, cara, tem três carros aqui. Aí, falei que tinha um amigo lá participando também. Aí, falei, meu amigo tem um carro. Aí, o outro lá. Quantos carros você tem? Ah, eu tenho mais três. Não sei o quê, cara. Ele falou, vem tudo para a loja. Bicho, no dia, no dia, ele financiou sete carros para mim, cara. Caramba. Sete carros, mano. Sete carros. Nós levantamos a grana de sete carros. Chamou um cara lá do banco, lá, que era brother dele e tal. Financeamos sete carros, mano. Você já viu financiar carros? Disseram, amigo, mano, para você pagar a conta. Entendeu? Caramba. É. Financeamos. Aí, levantamos a grana, cara. Cara, eita. E os caras é assim, Renato. Os caras que estavam montando o DVD, tipo assim, já estavam querendo desmontar as coisas para ir embora. Entendeu? É. Que situação. Eu nunca contei isso para ninguém, cara. Eu nunca contei isso. É a primeira vez que estou contando isso aqui. Mas hoje já passou. Acho que é outro momento na minha vida e está tudo certo. Mas, assim, que as pessoas entendam que, às vezes, cara, as pessoas, elas fazem um juízo de você muito equivocado, cara. Entendeu? E muito injusto, até. Entendeu? E só Deus sabe. Só Deus sabe, sim. A minha esposa, bicho, ela ficou doente, cara. Doente, assim. Ela ficou uns três dias, assim, cara, de cama. De cama. Aí eu lembro da oração que ela fez. Ela orou e falou assim, Deus, mesmo que não aconteça nada com esse DVD, mesmo que não dê nada, mesmo que não faça sucesso, que não faça nada. Ajuda a gente a terminar. Ajuda a gente a cumprir com isso, porque, para não deixar meu esposo passar vergonha, o que ele vai passar? Entendeu, cara? Foi nesse nível, bicho. Nesse nível. Assim. E Deus abençoou, cara. Deus botou as pessoas certas ali. Colocou, né? Aí, pô, todo mundo foi, cara. Todo mundo participou. Não falhou um artista. Todo mundo foi. E saiu o DVD, né? Cara, me lembro, me lembro, assim, quando o Enoch, nosso produtor, querido irmão, que Deus nos deu também, assim, um cara parceiraço, quando ele falou no meu fone, assim, acabou, foi a última música, ele falou assim, acabou, mano. Cara, eu desabei, velho. Se você assistir o DVD, você vai ver. Eu caí de joelho no chão ali, cara, que eu não tinha perna, não tinha fome. Poxa, não tinha mais nada, assim. Ali foi, bicho, ali estava o meu coração, meu... Estava tudo ali, cara. Estava tudo ali, sabe? E, enfim, fizemos o DVD. Realizamos aquilo ali. Graças a Deus. Ficou maravilhoso. Um registro, assim, que vai ficar para os meus netos, meus bisnetos, né? Um projeto maravilhoso, maravilhoso. Sou muito grato a cada artista que foi. Provavelmente eles não sabem desses perrengues. Cara, eles vão saber agora. Ninguém imagina, né? Eles vão saber desses perrengues. Uma correria dessa, uma angústia, cara. É uma angústia muito grande, cara. Sim. Agora, cara, um dia antes, o Charoló ligou para mim e falou assim, eu quero passar o som, Zé. Eu quero passar o som. E a gente vivendo esse drama, desse drama. E o Charoló falou assim, tal hora eu vou estar lá, porque esse som é de Campinas, é pertinho de onde a gente gravou, nós gravamos em Itatiba. E o Daniel também. O Daniel falou, também eu vou, Zé. E a Paula já tinha chegado, falou, também vou, passar o som. Cara, eu estava na loja de carro, fazendo a negociação com os carros. Meu Deus, cara. E eu saí direto da loja, daquele jeito, com a cabeça daquele jeito. Que angústia, cara. E o cara do LED me ligando, cara. Porque aí eu já não queria mais falar com a minha secretária, não queria falar com o escritório mais, ele queria falar comigo. Tipo assim. Aí ele falou, cara, estou tirando o meu LED, estou tirando tudo de lá. Falei, cara, não faz isso, não. Nós vamos te pagar, fica tranquilo. Vai dar certo, cara. Só estou aqui resolvendo uma parada aqui, vai dar certo, relaxa. Eu tive o cara da loja para falar com ele, meu amigo. Ele falou, não, cara, nós estamos resolvendo aqui, aguenta aí. Dá esse volto de confiança aí que vai rolar. Sair dali direto para passar som. Cara, tem um registro, tem um registro desse dia lá do make-off que a gente estava passando som. Se você assistir, você vai ver na minha expressão, depois de eu te contar isso aqui, você vai perceber. Vai perceber. Você vai perceber. Como eu estava. É muito angustiante. Muito, cara. Muito, muito. Não tem como você não transparecer. Não tem como, não tem jeito. E aí, cara, eu lembro que o Chorol ainda falou assim para mim, gentleman, cara, ser humano maravilhoso. Eu falei, ô Chorol, cara, desculpa aí, cheguei até um pouco atrasado e ele é muito pontual. Aí ele falou assim, cara, relaxa, o dia é de vocês, o DVD é de vocês. Aproveita, cara, aproveita o seu DVD, aproveita, nós estamos aqui para somar. Você viu um cara que é referência para você. Eu falei isso para ele já para o telefone algumas vezes. Falei, Chorol, a minha maior alegria foi conhecer um cara que é referência para mim na música e ele não me decepcionar. E continuar sendo referência como pessoa. Entendeu? Você é acima da média. Ele, Daniel, cara, todos, né? Todos eles ali. Eu não posso falar de ninguém. Todos eles, cara, eles foram assim extremamente carinhosos com a gente, com o meu trabalho, sabe? Nossa, demais. Então, assim, depois que o DVD saiu, cara, que a gente conseguiu resolver ali e tal, levou um tempo ainda para a gente terminar de pagar esse DVD. Foi um negócio meio complicado. Eu falei, Gabi, agora é o seguinte, mano. Agora o desafio é a gente arrumar alguém para ajudar a gente a administrar isso, porque eu não tenho mais psicológico. Aí eu tinha acabado mesmo, porque eu já estava na bateria no vermelho. Aí já estava quase no final. Falei, agora é o seguinte, eu vou tentar. Nós vamos tentar um escritório para administrar, fazer a gestão para a gente, porque eu não aguento mais, né? E eu estava disposto a qualquer negociação, Renato. Sabe quando você chega assim, disposto a qualquer coisa? É esgotado, né? É, cara. Se o cara falasse para mim assim, bicho, eu vou te dar 10%. Eu não vou falar que eu aceitava, mas... Eu pensava. Mas assim, 10 não, mais 20, tá bom? Mais 20. Entendeu? Porque, cara, eu estava muito... Eu estava assim, enfim, a bateria zerada. E eu tentei, cara. Falei com três escritórios grandes. Um, cara, eu sabia que o cara era fã no Oscar. A gente começou uma tratativa, um relacionamento ali de falar, tal, tal. Mas aí não deu certo, porque nesse momento entraram outros artistas grandes no escritório, e os caras pegaram muito compromisso, acabaram que ficaram tomados ali, sem condições de pegar. Porque se pegasse o Zé Henrique e o Gabriel naquele momento, ia ter um trabalho de reposicionamento de marca, de botar esse DVD para girar, investimento, tal, digital. E acabou que não rolou, cara. Infelizmente, não rolou. Não rolou. Aí eu falei, Gabi, como eu te falei, a tentativa final foi essa. Então, que a gente pare, mas pare dessa maneira, deixando um registro aqui maravilhoso para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, para os fãs do Zé Henrique e Gabriel. Eu acho que a gente fez um DVD, realmente, à altura do que nós escrevemos na música. Porque, graças a Deus, Deus sempre nos abençoou com o repertório.